O vídeo divulgado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários mostra os presidiários da Penitenciária Mista de Parnaíba se alimentando em sacos plásticos e comendo com as mãos. E não é a primeira vez que isto acontece. A primeira denúncia foi registrada no ano passado e também foi feita pelos agentes. O uso de sacos plásticos e a falta de talheres é porque a Secretaria de Justiça do Piauí não está repondo o material que quebra, se desgasta com o tempo. A afirmação é do Sindicato dos Agentes Penitenciários que lista também outra série de problemas como por exemplo a superlotação e também a falta de estrutura do presídio. A penitenciária com 450 presos só tem capacidade para 160. Os próprios presos queimam as vasilhas mas devido a situação de superlotação da unidade prisional que é extremamente grave, fica complicado punir estes presos e identificá-los e acaba se colocando as alimentações em sacos de plástico por não haver aquelas marmitas que são as adequadas para isso. Isso acontece há muito tempo? Isso nós constatamos agora no mês de setembro que é um problema que tem sido recorrente na penitenciária de Parnaíba de há muito tempo e reclamamos a Secretaria da Justiça para que tome as devidas providências. A Secretaria de Justiça do Piauí diz que tem conhecimento de que os presos colocam fogo nas vasilhas de plástico utilizadas na alimentação e que estão providenciando pratos de um material mais resistente. Nós fizemos uma encomenda de 5 mil vasilhas segundo o fornecedor, 2.500 estão chegando agora nós estamos providenciando o pagamento dessas vasilhas para a gente poder recolher e distribuir dentro das unidades presionais o que nós queremos fazer com a maior brevidade possível. Quero dizer que não é interesse nenhum nós aqui temos a obrigação e tratamos presos e agentes com respeito e respeitando inclusive sua dignidade de pessoa humana o que há é o desgaste do dia a dia que nem eu e nem a secretária e muito menos os agentes plantonistas são capazes de evitar.